Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é a bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, ah meu Deus eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Eu sei que não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, ah meu Deus eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida, e a vida o que é de calada em mão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão E a vida, e a vida o que é de calada em mão, ela é a bebê de alvoramento, o que é o que é no irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada louco, é uma dor, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do criador, uma atitude completa de amor Você disse que é muito prazer, ele disse que a vida viveu, ela disse que vai morrer, pois a barra não é que não deve sofrer Eu só sei que confio na força e na força eu ponho a força da fé, somos nós que fazemos a vida, dor e delos e delos e o ser Sempre desejada, por mais que desejada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a pergunta agora, minha cabeça agirca Fica uma pureza e a resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Vós três Vê, naquela pergunta que a gente sempre quis Cantar, cantar e cantar é apeletecer Tremendo a presença, aleluia Eu sei, que a vida devia ser Tremendo a presença, mas isso não impede Que eu perdi, não é bonita É bonita e é bonita Sim, agora eu vou Vê, naquela pergunta que a gente sempre quer Cantar, cantar é apeletecer Tremendo a presença, aleluia Eu sei, eu sei, que a vida devia ser Bem melhor, esperar, mas isso não impede Que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita